Música 2x0 Se acautelar um pouco Olha o Flamengo chegando, bola esticada na linha de fundo Chegou o Bruno por baixo, recuperando a posse de bola O Edson Carvalho Aí vem o Bruno Fuchs Dominou, adiantou a bola, pé esquerdo, cruzamento Olha só, Pedro Lucas Música Música E vem o Oliveira mais uma vez Já passou por ali pedindo o Vini Ele vai levar pro fundo, acompanhado pelo Bruno Fuchs Tomou na boa ali o Bruno Fuchs Música Vem pra dividir ali o Bruno Fuchs Música Música Bruno Fuchs Vamo no E Veste segundo, veste segundo Avança aí o goleiro do Inter Música Bruno Fuchs Recuperando pro Internacional e tocando na frente A chegada é boa com o Rich Música É você, Alan É você Aí Bruno Fuchs Passe por dentro, boa chegada é de 60 Música 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 Bruno Fuchs, bateu Gol do Internacional e o Rio Música Voltando na disputa ali na intermediária Fuchs Deu um chapéu no aniversário Ganhou Fuchs Mandou pra área Tem cruzamento Rasteirinho Era pro Brenner Voltou O Fuchs chutou Cruzado Música Aí dominando a bola o Bruno Fuchs Música Tá saindo o contra-ataque Adianta a bola Olha o Bruno Fuchs Carrinho Bem colocado Voltou pra ele Roda gigante do campo Devolveu na frente Tocou pra Bruno Fuchs Invertiu a bola Meteu na ponta direita Chegada Nenha desses moleques bons aí Que você já quer ver no profissional Bruno Fuchs Rouba a bola Música 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 Voltou ali o Cosme Cruzamento Bruno Fuchs A faça de cabeça Música 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 Música